O Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas decidiu pela prorrogação do teletrabalho até o dia 30 deste mês. A decisão vale para magistrados, servidores, terceirizados e estagiários. Segundo o novo ato normativo, a decisão levou em conta o agravamento da situação epidemiológica do Estado. São exceções os atos processuais, jurisdicionais e administrativos que sejam incompatíveis com o teletrabalho. Audiências previamente agendadas, consideradas urgentes, podem ser mantidas a critério dos juízes. O ato veta a realização de eventos no Judiciário que possam gerar aglomeração. Confira maiores detalhes acessando o nosso portal. Legenda Adriana Zanotto